Fofoca de terreiro. É tão culpado quem escuta quanto aquele que fala. É possível retirar esse mal do terreiro? Eu acho que não, mas é possível minimizar. Meu nome é Dérido Simões, sacerdote do Templo Sete Montanhas do Brasil. Esse é o canal Umbanda 37, um canal de Umbanda na internet. Fofoca de terreiro. Esse é o mal que corrói todo terreiro que entra por esta via, que abre essa porta, que dá vazão a esse mal, a esse vício. Entra alguém e começa a disseminar o veneno. A pessoa, muitas vezes, é a rainha da ética e dos bons costumes. Chega sempre mais cedo, ajuda em tudo, mas juntou com alguma outra pessoa a primeira coisa que ela diz. Você viu fulano de tal? Como sorriu para o outro? Não sei não, hein? Você viu fulana? A roupa que ela veio está se achando melhor que os outros. Quem escuta e não diz nada é tão condizente com esse mal quanto aquele que fofoca. Uma irmã mandou uma mensagem esses dias para mim com uma pergunta, com uma sugestão, por assim dizer. Fala, Derito, tem uma médium nova no meu terreiro e uma médium antiga. Eu gosto muito das duas, mas a antiga disse para mim, ou ela ou eu, eu não aguento mais. Você não enxerga o que ela está fazendo, o problema não é meu. Você que vai se virar com essa bucha. Ou manda ela embora, ou saio eu. Não dá mais para mim. E ela me perguntou o que fazer. Eu respondi, isso eu já estou safo. Quando o médium aparece lá no terreiro, dizendo, eu sou muito certinho, eu sou muito sério, eu faço as coisas muito bem feitas, eu gosto muito de estudar, chego aqui meia hora antes. Gente muito perfeita tem algum problema. Irmã, respondi para ela, espera um pouco, que daqui a pouquinho, pouquinho mesmo, as máscaras vão cair e a pessoa vai se manifestar. Não compra essa briga. Escuta teus filhos de santo, porque se a maioria diz uma coisa, alguma coisa está acontecendo. Eu já estou safo nisso e já sei. Isso é fofoca. Fofoca corta na raiz, corta antes de nascer. Mas se nasceu, é conversa que elimina esse vício. Nesse caso, o vício de parecer alguém super ético, moral, sério, e lá dentro, por trás, ser completamente diferente. Eu sei, a gente fica com uma venda na cara, não sabe o que fazer, olha para a pessoa e diz, não é possível, mas é, e nós, dirigentes espirituais e médiuns, filhos de santo, temos que estar sempre atentos. Fofoca é o mal que corrói o terreiro, que faz fechar as portas. Eu não me preocupo nem com demanda, demanda a gente vai e quebra, faz o que tem que fazer e resolve. Agora, fofoca se já enraizou, é muito difícil tirar, é muito difícil tirar. Escute seus filhos de santo, eles sabem o que eles estão falando. Se existe uma onda, uma enxurrada de problemas, tenha certeza, ele tem um ou dois focos no máximo, estancando aquele foco de fogo, todo o resto se apaga. fofoca de terreiro, é tão responsável aquele que escuta quanto aquele que fala. Meu nome é Deredo Simões, clique em gostei se gostou, compartilhe o vídeo, inscreva-se no nosso canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.